Na divisão do polinômio x na quarta mais x ao cubo menos 7x quadrado mais x mais 9 por x quadrado mais 2x mais 1, pode-se afirmar que... Ele fala muito aqui do quociente e do resto, né, amiguinho? Então nós vamos ter que fazer a divisão, de acordo? Vamos lá? Ó, x na quarta por x quadrado. Por quanto que eu multiplico x quadrado para dar x na quarta? Por x ao quadrado, né? x quadrado vezes 1 dá 1x ao quadrado, aqui vem menos, né? x quadrado vezes 2x dá 2x ao cubo, vem menos. E x quadrado aqui vezes x quadrado, aqui vem menos x na quarta. Ó, o método da chave, né, amiguinho? Cancelou o primeiro como a gente queria, né? Tive que cancelar o primeiro. x ao cubo menos 2x ao cubo dá menos x ao cubo. Menos 7 com menos 1 dá menos 8x ao quadrado. Aí você abaixa esse x aqui. Amiguinho, por quanto que eu multiplico x quadrado para encontrar x ao cubo, né? Para encontrar menos x ao cubo? Por menos x. Né? Menos vezes mais dá menos, ok? Menos x vezes 1 dá menos x. Vem aqui, mais x. Menos x vezes 2x dá menos 2x ao quadrado. Tem mais 2x ao quadrado. E menos x vezes x quadrado daria menos x ao cubo, vem mais x ao cubo. Certo, amiguinho? Cancelou o primeiro? Claro que sim. Menos 8 mais 2 dá menos 6x ao quadrado. x com x? 2x. O que eu faço agora, amiguinho? Baixo 9. Por quanto que eu multiplico x quadrado para encontrar menos 6x ao quadrado, amiguinho? Por menos 6. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. Vem aqui, mais 6. Menos 6 vezes 2 dá menos 12x. Vem mais 12x. E menos 6 vezes x quadrado dá menos 6. Vem mais 6. Aqui deu certinho como eu queria. Cancelou o primeiro. 12 com 2, 14x. Né, amiguinho? 9 com 6, 15. Né? Esse é o resto. E esse é o quociente. Certo, amiguinho? O que ele fala aqui? O quociente é menos x quadrado mais x mais 6. Está errado. O quociente é x quadrado menos x mais 6. Está errado. O resto é 15. Está errado. O resto é 14x mais 15. Olha que lindo. O gabarito, então, encontra-se na alternativa.